Os consumidores estão em contagem regressiva, aliás, para os descontos da Black Friday que acontece nesta sexta-feira. Uma pesquisa mostra que a maioria pretende fazer compras pela internet e os celulares lhe deram a preferência. O dia foi dedicado à pesquisa de preço. Essa consumidora queria saber quanto custava o ventilador. É melhor aguardar se amanhã tiver o preço melhor. Maria Elisângela achou salgado o preço do fogão e também decidiu esperar a Black Friday. Acho que mil e pouco, mil e oitocentos mais ou menos. Estou pesquisando, dando uma olhadinha para poder chegar e comprar. O gerente da loja garante que os descontos serão generosos. Varia de 5, de 15, de 10. Temos até produtos com 80% de desconto. Parcelamos até 30 vezes no cartão com parcela fixas. De acordo com uma pesquisa do Instituto Ipsos, os produtos mais desejados nesta Black Friday são celular, TV, fritadeira, computador e maquiagem. 26% dos entrevistados vão gastar até R$ 1.500, 34% até R$ 3.000 e outros 20% até R$ 5.000. O comércio espera uma corrida dos consumidores às lojas nesta sexta-feira. Mas a pesquisa mostra também que a maioria, mais de 90%, prefere recorrer às compras online, que facilita a busca por ofertas. Prevendo a sobrecarga nas pesquisas pela internet, o Google, o maior buscador online do mundo, montou duas equipes especiais para dar apoio aos sites de vendas durante a Black Friday. Elas vão informar, em tempo real, quais os produtos mais procurados. A gente percebe que, com o aumento das temperaturas, as pessoas procurando por refrigeração, ar-condicionado, gerador, por conta de queda de energia, produtos relacionados à saúde e beleza, como, por exemplo, o protetor solar. Outra iniciativa partiu do Procon de São Paulo, mas voltada para todo o país. O órgão divulgou uma lista de 72 empresas de e-commerce que devem ser evitadas. O motivo é a falta de resposta dessas lojas às reclamações dos consumidores. E essa lista das lojas de e-commerce que devem ser evitadas pode ser consultada no nosso site SBT News. Ou ainda, só apontando aí o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.